Bom dia! Hoje é exame da Royal das minhas alunas e da balada inteira. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. A sala do exame pra vocês. Ai que medo, já tá tudo preparado. Ali fica a examinadora e ali a professora que vai colocar o som. As quatro cadeiras que as crianças vão colocar as coisas. E aqui é a barra. E é isso. Ai que medo! Olha que bonito. Essa é a sala do baralho. E aí aqui tem o camarim que as crianças não vão ficar. Eu. E aqui vai ser onde as crianças vão ficar. Nessa sala aqui do lado. Vamos lá, ver o que elas estão fazendo. Tchau, tchau. 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 Elas já fizeram o coque Deixa eu mostrar Coque de trancinha Não tá aparecendo nada Agora apareceu Com lacinho embaixo da cor do colã Na sua de frente Ai que bonitinho E aqui também E agora pega em saia dos sapatos Que a gente vai já descer pra treinar Catarina vai pôr o colão Na sala Lá embaixo Esticado Elas estão preparadas E já já elas vão entrar Ai que medo Estão tirando força Tentem pós-exame Felizes, aliviadas, tensas Tensas Os três juntos Tudo isso e mais um pouco Mas passou agora Passou finalmente Já foi Dá pra respirar O ar entra no pulmão agora Ok então Junta Meu terceiro grau Foi muito corrido Mas a gente conseguiu Arrasamos Né Pai O que você achou Maria Do seu exame? Eu acho que eu fui bem Estamos esperando né Fer Ana Que bom Todo mundo acha que foi bem Ninguém acha que foi ruim Então acho que todo mundo Foi bem mesmo né É Então Tchau 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 Mais ou menos Mais ou menos Não Preparadas vocês estão Porque eu preparei Agora o psicológico de vocês Está preparado para o exame? Não Não Mais ou menos Como vocês acham que vocês vão? Bem Mas eu acho que eu confundi Não vai confundir nada Deixa eu mostrar o coque de vocês O coque delas É diferente do segundo grau Mas é igual Mais ou menos igual Do terceiro grau É um coque de rolinho Com lacinho e tudo Está faltando um pouco de gel né Mentira Tem um pote de gel Em cada Em cada Coque E É isso meninas Boa sorte Olha E acabou Esse foi um pouquinho Um pouquinho Bem um pouquinho mesmo Da loucura que é Exame da Royal É Nem tem como mostrar lá dentro Como que fica lá dentro Como que é tenso Mas é assim É muito legal fazer exame da Royal Gente E eu recomendo tipo Para sempre Para todo mundo Recomendo mesmo Agora a sala está em uma zona Está em uma zona Mas amanhã tem mais Boa sorte Para quem faz amanhã As minhas alunas já fizeram todas hoje Foram muito bem Vou deixar parte E é isso E é isso Eu acho que é Obrigado.